Neste vídeo, quero introduzir a ideia de polinómio. Polinómio. Pode parecer uma palavra sofisticada, mas na realidade é simplesmente uma expressão que é uma soma de monómios, com os seus coeficientes constantes e as suas variáveis elevadas a expoentes inteiros maiores ou iguais a zero. Isso também pode parecer complicado. Deixem-me mostrar-vos um exemplo. Se vos desse x² mais 1, isto é um polinómio. Isto é, de facto, um binómio, porque tem dois termos. O termo polinómio é mais geral. Essencialmente, o que está a dizer é que tem muitos termos. Poli significa muitos. Isto é um binómio. Tem dois termos. Se dissesse 4x³ menos 2x² mais 7. Isto é um trinómio. Temos aqui três termos. Deixem-me dar-vos uma ideia mais concreta do que é ou não é um polinómio. Por exemplo, se tivéssemos x⁻½ mais 1. Isto não é um polinómio. Isto não quer dizer que nunca vão ver isto quando fizerem cálculos de álgebra ou matemática. Mas não dizemos que isto é um polinómio, porque tem um expoente negativo e fracionário. Ou, se vos desse esta expressão, se vos desse a expressão y vezes a raiz quadrada de y menos y², mais uma vez, isto não é um polinómio, porque tem uma raiz quadrada, o que, essencialmente, é elevar qualquer coisa ao expoente 1,5. Então, todos os expoentes nas nossas variáveis terão de ser inteiros, não negativos. Mais uma vez, nenhum destes é um polinómio. Agora, quando estamos a trabalhar com polinómios, iremos ter alguma terminologia. E podem ou não estar familiarizados com isso. Por isso, vou já apresentá-la. A primeira terminologia é o grau do polinómio. Grau do polinómio. E, essencialmente, é o maior expoente. O maior expoente que tivermos no polinómio. Então, por exemplo, aquele polinómio ali é um polinómio de grau 3. Porquê? Polinómio de grau 3. Porquê é que aquele é um polinómio de grau 3? Porque o maior expoente que temos ali é o x elevado a 3. Então, é assim que concluímos que é um polinómio de grau 3. Este aqui é um polinómio de grau 2. Polinómio de grau 2. E este é o termo de grau 2. Algumas outras terminologias ou palavras que necessitamos de saber sobre polinómios são os termos constantes versus os termos variáveis. E acho que já sabem. Estes aqui são termos variáveis. Este é um termo constante. Aquilo ali é um termo constante. E depois, uma última parte para dissecar devidamente o polinómio é entender os coeficientes de um polinómio. Então, deixem-me escrever aqui um polinómio de grau 5. E vou escrevê-lo, talvez, numa forma não convencional. Vou fazer... Não vou fazer com os termos ordenados por grau. Digamos que temos x² menos 5x mais 7x elevado a 5 menos 5. Então, mais uma vez, isto é um polinómio de grau 5. E porquê é isso? Porque o maior expoente numa variável é este, o 5. Então, isto diz-nos que é um polinómio de grau 5. Polinómio de grau 5. E poderão dizer... Bom, e porquê é que nos importamos com isso? E, pelo menos na minha mente, a razão pela qual nos importamos com o grau de um polinómio é porque quando os números ficam grandes, o termo de maior grau é o que realmente domina todos os termos. Irá crescer ou decrescer mais rápido, dependendo de ter um sinal de mais ou de menos. Mas irá dominar tudo o resto. Dá-nos uma compreensão de quão rápido ou quão velozmente toda a expressão iria crescer. Ou decrescer, no caso de ter um coeficiente negativo. Agora, acabei de usar a palavra coeficiente. O que é que significa? Coeficiente. E já usei anteriormente, quando estávamos a fazer equações lineares. Os coeficientes são apenas os termos constantes que estão a multiplicar os termos variáveis. Por exemplo, o coeficiente neste termo aqui é menos 5. Tem de se lembrar que temos o menos 5. Então, consideramos menos 5 como sendo todo o coeficiente. O coeficiente neste termo é um 7. Aqui não existe coeficiente. Apenas um termo constante de menos 5. E depois, o coeficiente no termo do x ao quadrado é 1. O coeficiente é 1. Está implícito. Estão a assumir que é 1 vezes x ao quadrado. Agora, a última coisa que vos quero introduzir é a ideia de forma padrão de um polinómio. Forma padrão. Agora, nada disso nos vai ajudar para já resolver um polinómio. Mas, quando falarmos em resolver polinómios, poderei usar alguma desta terminologia. Ou o vosso professor poderá usar alguma desta terminologia. Então, é bom sabermos do que estamos a falar. A forma padrão de um polinómio essencialmente apresenta os termos por ordem de grau. Então, isto não é a forma padrão. Se eu fosse escrever este polinómio na forma padrão, eu iria colocar primeiro este termo. iria escrever 7x elevado a 5. Depois, qual é o grau mais alto a seguir a este? Bom, temos este termo, x ao quadrado. Não temos um x elevado a 4, ou um x elevado ao cubo. Então, aquilo será mais 1... Bem, não temos de escrever o 1. Mais x ao quadrado. E depois temos este termo, menos 5x. E depois temos aqui este último termo, menos 5. Isto é a forma padrão do polinómio, onde temos os termos por ordem decrescente de grau. Agora, vamos fazer algumas operações com polinómios. E isto será uma ajuda muito útil mais tarde em álgebra, ou na vossa carreira matemática. Então, vamos simplificar vários polinómios. E, de certo modo, já abordámos isto em vídeos anteriores. Mas acho que isto irá dar-vos um maior à vontade, especialmente quando temos estes termos com maior grau. Digamos que queria adicionar menos 2x ao quadrado, mais 4x, menos 12. E vou adicionar isso a 7x, mais x ao quadrado. O importante a reter quando simplificamos estes polinómios é que temos que agrupar os termos com as mesmas variáveis elevadas ao mesmo grau. Vou fazer um outro exemplo dentro de momentos onde terei múltiplas variáveis envolvidas na situação. De qualquer forma, temos aqui estes parênteses, mas, na realidade, não estão a fazer nada. Se tivesse aqui um sinal de menos, teria que o distribuir, mas não tenho. Então, posso escrever isto apenas como menos 2x ao quadrado, mais 4x, menos 12, mais 7x, mais x ao quadrado. E agora, vamos simplificar isto. Então, vamos adicionar os termos com o mesmo grau. E, quando digo com o mesmo grau, também tenho de ter a mesma variável. Mas, neste exemplo, apenas temos a variável x. Então, vamos adicionar. Vamos ver. Temos este termo x ao quadrado e temos este termo x ao quadrado. Então, podemos adicioná-los. Portanto, temos menos 2x ao quadrado. Deixem primeiro escrevê-los juntos. Menos 2x ao quadrado, mais x ao quadrado. E depois, deixem-me buscar os termos de x, 4x e 7x. Então, isto é mais 4x, mais 7x. E depois, finalmente, apenas temos este termo constante aqui. Menos 12. E se tiver menos 2 de alguma coisa e adicionar a isso 1 de alguma coisa, o que terei? Menos 2 mais 1 é menos 1x ao quadrado. Posso escrever apenas menos x ao quadrado. Mas quero mostrar-vos que apenas estou aqui a adicionar menos 2 a 1. Depois, tenho mais 4x, mais 7x, o que é igual a 11x. E depois, finalmente, tenho o meu termo constante, menos 12. E acabo com um polinómio de grau 2, com 3 termos. O coeficiente principal, o coeficiente com o termo de maior grau na forma padrão, já está na forma padrão. É menos 1. Aqui, o coeficiente é o 11. O termo constante é menos 12. Vamos fazer mais um exemplo destes. Acho que estão a perceber a ideia geral. Agora, deixem-me fazer um exemplo complicado. Então, digamos que tenho 2a ao quadrado, b, menos 3ab ao quadrado, mais 5a ao quadrado, b ao quadrado, menos 2a ao quadrado, b ao quadrado, mais 4a ao quadrado, b, menos 5b ao quadrado. Então, aqui tenho um sinal de menos e tenho várias variáveis. Mas vamos fazer isto passo a passo. Então, a primeira coisa que quero fazer é distribuir este sinal de menos. Esta primeira parte, podemos escrever como 2a ao quadrado, b, menos 3ab ao quadrado, mais 5a ao quadrado, b ao quadrado. E depois, queremos distribuir este sinal de menos ou multiplicar todos estes termos por menos 1, porque temos aqui fora o sinal. E ficamos com menos 2a ao quadrado, b ao quadrado, menos 4a ao quadrado, b, e um sinal de menos vezes um sinal de menos, dá mais 5b ao quadrado. E agora, queremos essencialmente adicionar termos semelhantes. Então, temos este termo 2a ao quadrado, b. Então, temos outros termos que tenham a ao quadrado, b ao quadrado? Desculpem, a ao quadrado, b? Tenho de ter muito cuidado. Aqui é ab ao quadrado, não a ao quadrado, b. Ok. Aqui temos um a ao quadrado, b. a ao quadrado, b. A ao quadrado, b. Então, deixem-me escrever estes dois. Então, temos 2a ao quadrado, b, menos 4a ao quadrado, b. São aqueles dois termos. Deixem-me passar para a laranja. Então, aqui temos um termo ab ao quadrado. Agora, temos aqui alguns outros termos ab ao quadrado? Mais algum ab ao quadrado? Não, mais nenhum ab ao quadrado. Então, vamos escrever isto. Menos 3ab ao quadrado. E depois, vamos ver. Temos aqui um termo a ao quadrado, b ao quadrado. Tenho mais alguns? Bom, sim, claro, o próximo termo é. É um termo a ao quadrado, b ao quadrado. Então, deixem-me escrever isso. Mais 5a ao quadrado, b ao quadrado. Menos 2a ao quadrado, b ao quadrado, correto? Acabei de escrever aqueles dois. E depois, tenho finalmente o último termo. Mais 5b ao quadrado. Agora, posso adicioná-los. Então, este primeiro grupo que está a cor roxa, 2 de alguma coisa, menos 4 dessa mesma coisa, irá ser menos 2 dessa mesma coisa. Então, será menos 2a ao quadrado, b. E depois, este termo aqui não será adicionado a nada. menos 3ab ao quadrado. E depois, podemos adicionar estes dois termos. Se tiver 5 de alguma coisa, menos 2 da mesma coisa, teremos 3 dessa mesma coisa. Mais 3a ao quadrado, b ao quadrado. E depois, finalmente, tenho aquele último termo. Mais 5b ao quadrado. E acabamos. Simplificamos este polinómio. Aqui, colocando isto na forma padrão, podem pensar nisto de formas diferentes. A forma como gosto de pensar nisto é talvez em termos do grau combinado do termo. Talvez possamos colocar este primeiro, mas isto é, na realidade, de acordo com o vosso gosto. Então, isto é 3a ao quadrado, b ao quadrado. E depois, podem escolher se querem colocar primeiro o termo a ao quadrado, b, ou o termo ab ao quadrado. 2a ao quadrado, b. E depois, tenho menos 3ab ao quadrado. E depois, temos ali apenas o termo b ao quadrado. Mais 5b ao quadrado. E acabamos. Simplificamos este polinómio. Agora, o que quero fazer a seguir é um par de exemplos de construção de um polinómio. E, na realidade, a ideia é dar-vos uma apreciação do motivo porque os polinómios são úteis. São representações abstratas de coisas bem concretas. Iremos utilizá-los o tempo inteiro, não apenas em álgebra, mas mais tarde em cálculo e em praticamente tudo. Então, são boas coisas para nos familiarizarmos. Mas, o que quero fazer nestes 4 exemplos é representar a área de cada uma destas figuras com um polinómio. E vou tentar igualar as cores o mais próximo consiga. Então, aqui, qual é a área? Bom, esta parte azul, a área ali, é x vezes y. x vezes y. E depois, qual é esta área aqui? Será x vezes z. Então, mais x vezes z. Mas temos duas delas. Temos um x vezes z e depois temos outro x vezes z. Então, posso adicionar aqui um x vezes z. Ou posso apenas escrever, digamos, mais 2 vezes x vezes z. E aqui temos um polinómio que representa a área desta figura ali. Agora, vamos fazer este próximo exemplo. Qual é a área aqui? Teremos um a vezes um b. ab. Isto parece ser, novamente, a vezes um b. Mais ab. Aquilo parece ser, novamente, um ab. Mais ab. Mais ab. Acho que desenharam aquilo um pouco estranho. Bom, vou ignorar este c aqui. Talvez nos estejam a dizer que isto aqui é c, porque é a informação que iremos necessitar. Talvez nos estejam a dizer que esta base aqui, que isto aqui é c, porque isso iria ajudar-nos. Mas se assumirmos que isto aqui é outro ab, o que eu irei assumir para o objetivo deste vídeo, e depois temos aquele, o último ab. E depois temos este, um a vezes c. Um a vezes c. Esta é a área desta figura. E, obviamente, podemos adicionar estes 4 termos. Isto é 4ab, e depois temos mais ac. E suponho que isto fosse um erro de escrita, que aquele c nos estava a dizer a largura deste pequeno quadrado aqui. Na verdade, não sabemos se é um quadrado. Será apenas se a e c forem iguais. Agora vamos fazer este. Então, como descobrimos a área a cor de rosa? Bom, poderíamos usar a área de todo o retângulo, o que seria 2xy. E depois, poderíamos subtrair a área destes quadrados. Então, cada quadrado tem uma área de x vezes x, ou seja, x ao quadrado. E temos 2 destes quadrados. Então, é menos 2x ao quadrado. E depois, finalmente, vamos fazer este aqui. Aquilo parece uma linha a dividir. Então, a área desta zona, esta área aqui, é a vezes b. Então, é ab. E depois, esta área parece que será também ab. Então, mais ab. E esta área também é ab. portanto, a área total é 3ab. De qualquer forma, espero que isto nos deixe bem exercitados com polinómios. o que está acontecendo com polinómios? Obrigado.